Música Se você não pôde dar uma passada na Brasil Game Show 2011 e está ansioso para saber o que aconteceu, eu venho para te dar boas notícias. Como sempre, nós da equipe Lendários MMO, preparamos um resumão dos acontecimentos mais importantes para vocês que nos acompanham. Música Nos dias 5 e 6, como no ano passado, foram conferências sobre desenvolvimento, mercado dos jogos, design e arte. Música Essas conferências para profissionais da área contaram com várias palestras de empresas brasileiras e a presença de figuras internacionais, como a de Ger Erkel, o vice-presidente da Rovil, que deu exemplos de como o marketing pode ser criativo usando o jogo Angry Birds. Música Outra presença importante foi a de Charles Yim da Google, que falou como criar jogos usando ferramentas Google. Uma das conferências mais interessantes foi a de Paulo Zafari da Crytek, que fez um breve tutorial de como usar a CryEngine, que para os ex-avisados que não a conhecem, foi um dos programas usados para fazer o Crysis. Música A última conferência foi a de Zephyr Correy, um dos produtores do game Batman Arkham City, que não falou muito, apenas demonstrou a demo do jogo. Música Agora vamos para a parte mais divertida do evento, que aconteceu nos dias 7, 8 e 9. Música Mesmo com a presença de empresas como EA Games, Warner Bros e Codemasters, a Sony dominou o evento com seu stand de 400 metros, que, como já era de se esperar, estava focado principalmente no PS Vita, que pôde ser testado por alguns visitantes e jornalistas. Música Mas o que chamou a atenção e provocou multidões foi a presença de Yoshinori Ono, da Capcom, que veio divulgar o lançamento de Street Fighter vs Tekken para o PS3, jogo que também estava disponível para teste. Música A demo de Uncharted 3, que foi liberada na PSN no início da Brasil Game Show 2011, Música Battlefield 3, Música 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 Foi a Model Sport 4, que impressionou com sua qualidade sonora, gráfica e jogabilidade usando o Kinect, Música Música Aconteceu um festival de jogos, que visa estimular e premiar jogos produzidos na América Latina, trazendo mais visibilidade para este mercado. Os ganhadores faturaram o All Access Passes para a Game Developers Conference, a GDC, que acontece em São Francisco, nos Estados Unidos. Aconteceu também o famoso Game Jam, que dá a oportunidade de desenvolver um jogo em 48 horas para equipes de jovens estudantes. A equipe vencedora, que teve o jogo melhor votado pelos jurados, ganhou 3 Xbox 360, 3 Kinects e 3 jogos. Rolou também um presentinho para toda a imprensa, uma festinha muito bacana, com muita gente cabeça e descolada do mundo dos games. Música Bem, a conferência deste ano foi quase igual a do ano passado, a diferença foi que neste ano não teve os eventos de cosplay. Música Então pessoal, este resumo acaba por aqui. Vejo vocês na cobertura da BlizzardCon 2011. Até mais! Música